E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sino de Potência, eu sou o Eduardo E nesse vídeo eu vou estar falando sobre um tema que muitas pessoas já estão me perguntando, já estão ansiosas Já estão querendo saber quando vai sair a nota do Enem de 2019 No caso, em qual dia, qual mês de 2020 sai a nota do Enem de 2019 Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre isso e um pouco mais sobre o Sisu, sobre outras coisas do Enem Então, foda a vinheta e sirena esse vídeo Então vamos lá gurizada, vamos ao que interessa Quando sai a nota do Enem de 2019 No site do Enem, no site oficial do Inep, a data ainda não foi confirmada O que foi confirmado é que vai sair em janeiro Porém, qual dia exato ainda não está confirmado Nos últimos anos, nos últimos dois anos, a nota do Enem saiu no dia 18 de janeiro Tanto em 2019, tanto em 2018, saiu no dia 18 de janeiro Então a expectativa é para que esse ano, 2020, a nota saia novamente nesses dias aproximados 17, 18 e assim por diante Então possivelmente saia ali pelo dia 18 de janeiro de 2020 Se você já está esperando, marque aí no seu calendário Porém, nos próximos dias deve ser confirmada a data próxima a esse dia de 18 de janeiro Quanto ao horário, nos últimos anos variou bastante De tarde, final da tarde, começo da manhã, de meio dia Porém, eu acredito que nesse ano deve sair logo de manhã cedo Ou no mais tardar até meio dia Então se você já quer pensar em um horário que vai sair a nota Provavelmente vai sair de manhã Só que aquele negócio, vai sair a nota, o site vai ficar congestionado e vai cair Então não adianta nem tentar olhar logo Porque provavelmente o site vai cair Quanto ao resultado para quem é treineiro, quem quer treine O resultado vai sair só no mês de março Então apenas no mês de março vai sair as notas para quem é treineiro Aquelas pessoas que não vão poder ingressar pelo SISU ou pelo PROON Assim como juntamente com os resultados para os treineiros Vai sair o espelho da redação para todo mundo Aí sim vai sair apenas também lá em março No mesmo dia que o resultado para os treineiros Ou talvez em um dia diferente Mas provavelmente no mesmo dia Além disso, posteriormente ao resultado do ENEM Para quem é de fato estudante que pode ingressar na faculdade Logo após o resultado do ENEM vai ser o SISU E depois o SISU vai ser o PROON Possivelmente até o começo de janeiro já sejam lançados Os editais do PROON e do SISU Então fique atento aqui no canal Que todas as informações vocês estarão vendo aqui Então é isso pessoal, as datas ainda não estão confirmadas O que está confirmado é apenas o mês Janeiro e março sairão os resultados do ENEM Assim como logo depois disso a gente vai ter Logo depois de janeiro a gente vai ter o SISU e o PROON E tudo isso você vai estar vendo aqui no canal Como vai ser o ENEM, como vai ser o SISU, como vai ser o PROON UNE E muito mais coisas Então se você quer ter todas as informações quanto a esses processos Fique aqui no canal Se inscreva que com certeza eu vou estar trazendo tudo para te informar Beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui, um vídeo bem curto Para trazer essas informações para você Fique atento que quando sair a data confirmada eu vou estar trazendo aqui no canal Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos Deixe aqui embaixo nos comentários E com certeza eu estarei respondendo e tentando trazer o vídeo o mais rápido possível Não se esqueça também gente, me ajudem, por favor, ajuda-me muito Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like nesse vídeo Não demora nem 3 segundos e me ajuda muito Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho E é claro, curta minha página no Facebook e siga no Instagram Os links estão aqui embaixo na descrição Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos para vocês Um grande abraço, valeu e até mais E até mais